Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não é bem que uma sopa, é um creme, é muito ruim, você não tem noção, já experimentou? Nossa, nem queria experimentar, porque ela fica toda grudenta na panela depois e é horrível de tirar. E adivinha quem tem que tirar? Eu, pra variar, né? Sua família é igual a minha, né? Ai, nossas famílias estão ficando loucas.